Fala pessoal! Omba! O Vantus inova em 2021 e traz novo modelo de negócio muito mais agressivo para o mercado. Após a análise do corporativo, o Vantus reformulou todo o seu modelo de negócios e vem atraindo os olhares de lideranças, pois conseguiu unir o marketing de serviços e produtos a um programa anual com matriz fechada, que garante a retenção e fidelização da sua rede. Se você ainda não conhece o Vantus, acesse o link para o canal oficial da empresa, onde você pode conhecer melhor todas as vantagens da plataforma de negócios, como desconto em mais de 6 mil estabelecimentos em todo o país, planos de seguros e benefícios pessoais, médico online e a inovadora linha de produtos Sun Life. Falando de negócio, olha que sacada! Através do plano anual, o associado garante sua ativação e bonificação por no mínimo 12 meses e entra automaticamente em uma matriz fechada de 4x8, com derramamento automático, tudo controlado pelo próprio sistema da empresa. Você pode fazer o cadastro diretamente no site do Vantus, que o próprio sistema irá te posicionar na melhor posição disponível na rede, sempre nas linhas dos líderes mais comprometidos no negócio. Isso é inovador, hein? Só com os ganhos de rede, através da matriz fechada, o associado pode chegar a ganhar mais de 100 mil reais mensais. Um sistema inteligente que distribui os associados em uma rede colaborativa, onde um ajuda o outro. Quem tem uma rede mais encorpada, ajuda quem tem mais dificuldade de desenvolver o negócio. E mesmo quem tem dificuldade de desenvolver rede, é peça importante na engrenagem. Afinal, quando sua rede começa a crescer e você começa a falar dos seus ganhos, mais pessoas vão querer participar. Isso falando apenas da bonificação sobre as mensalidades, pois todo associado pode triplicar esses ganhos ao se ativar como consultor Sun Life, que é a linha de produtos de alta qualidade e tecnologia do Vantus. Sem falar das bonificações de contratação de seguros e planos e benefícios da sua rede, que também geram bônus interessantes. Portanto, não perca tempo. Acesse o site e garanta hoje mesmo o seu posicionamento. Conselho do News, corra, pois o próprio derramamento pode ser o seu. Nós voltaremos em breve com mais notícias do Vantus. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!